Oi, o episódio de hoje começa num dos programas que eu mais gosto de fazer quando eu tô aqui em Paris. A gente tá no Parque de Bersi fazendo um piquenique. Porque tem tudo a ver com a receita que a gente vai ensinar, né? Exatamente. A receita de hoje, momento de tensão, porque tem aquele meu ingrediente preferido. Goal! Bacon na França é mais contigo. Hoje a gente vai fazer uma Kit Lorraine, que poderia ser traduzido como... Eu já ia te falar, o Gui gosta de chamar de... Torta de Bacon! Torta de Bacon, basicamente. Se você não sabe o que é uma Kit Lorraine, pode chamar de Torta de Bacon, que tá tudo certo. E a gente vai fazer isso pensando num piquenique, que é um programa super gostoso, né? Exatamente. Então vamos pra cozinha? Vamos. Vamos começar fazendo a massa? Vamos. Mistura tudo. Mistura tudo. Você adoraria que eu sou a sua receita, se você achava que fosse mistura tudo, né? Não, eu pergunto isso porque eu sei que quase nunca mistura tudo. Vamos colocar a farinha de trigo e a manteiga. A gente vai fazer uma espécie de uma farofinha úmida aqui. Tem que tá gelada, né? Tem que tá gelada. Tem um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal. E depois a gente vai colocar a gema e a água, depois que a gente fizer essa farofinha aqui. Então pode colocar aqui a gema de ovo e a água. A gema que grudou no fundo do pote. Grudou, quebrou. Vou passar a água por aqui pra pegar o restinho, entendeu? Pra gente não desperdiça a gema. Pode colocar isso. Não adiantou nada. Não precisa sovar muito. É só dar uma misturadinha porque a gente não quer que ela fique elástica. Isso aqui a gente vai colocar dentro de um saquinho plástico ou de um filme plástico pra levar na geladeira por pelo menos uma meia horinha pra ela ficar mais fina e pra gente poder abrir com o rolo. Hora de fazer o recheio da torta. A gente vai colocar o bacon, né? Sim. Como tem o bacon, eu não costumo colocar gordura. Se você achar ainda que ele soltar demais, porque é bastante bacon, né? Uma torta de bacon isso, essa Kiss Lorraine. Aí você pode até tirar um pouquinho da gordura. Tô amando esse barulhinho. Ó, música. Bacon. Tá combinando com bacon. Olha, é verdade. Eu vim de cor de bacon. Look do dia, bacon. Eu posso é bola, tá? Hoje, agora que ele soltou, escorreu um pouco essa gordura aí, ela vai dar uma refogada junto dele. Nossa, agora vai subir apenas o melhor cheiro do universo. Do universo. Hora dos finalmentes, né? Sim. Você vai abrir a massa e eu vou misturar tudo aqui pra gente finalizar o recheio. Então, três ovos. Eu misturo só misturando ou eu misturo tipo... Não, você pode misturar ele bem, ele não precisa incorporar nem nada. Queijo. E aí, temperar com sal e pimenta, né? Sal, pimenta e noz moscada. Pois é, noz moscada é um tempero exótico nessa receita, eu não esperava. Noz moscada combina bem com essa base de branca, assim, que tem no caso aqui o ovo com creme. Entendi. Dá uma medida, agora já rolou, pra fazer a minha transferência. Não tem que untar a forma nem nada? Não, essa massa tem muita manteiga. Ah, ela não gruda. Ela não gruda, depois na hora de partir é muito tranquilo. Vou, inclusive, usar esse pedacinho de massa que quebrou. Fazer uma coisa que o meu professor de pétcerri sempre fazia. Ele fazia uma bolinha assim, tipo um carimbinho, e usava pra poder fazer os cantinhos, assim, sabe? Ah, pra, tipo, chegar tudo no cantinho certinho. Porque se eu for aqui com o meu dedo, eu vou acabar marcando um pouquinho de unha, mesmo que a unha esteja curta, sabe? Esse aqui, como a gente vai assar a massa com o recheio, eu não preciso fazer aquilo de furar ela e pôr algum peso. Porque o recheio mesmo já vai pesar. Vai pesar, exatamente. Vai ficar todo bacon pra trás. Aí vocês comem e não usam. É só pra flavorizar o seu ovo. Ou maldade. A gente, a coisa que mais me irrita no mundo é quando eu chego, às vezes, em umas padarias e tal, e compro uma quiche lorraine, que é uma coisa que eu amo. Vem tanto ovo e creme de leite. E aí você pega pouco bacon. Aí eu falo, gente... O objetivo disso daqui é ter muito bacon. Eu ponho muito bacon na minha quiche. E a gente vai levar no forno, com a temperatura. Vamos levar em forno a 200 graus. Ela vai ficar mais ou menos uns 40 minutos. Nossa, é bastante. Eu vou olhando, assim, depois de uma meia hora. Quando ela tá bem curadinha, sabe igual quando gratina? Geralmente ela tá pronta. Vamos colocar mais um queijinho aqui por cima. Ah, é? Eu tava esquecendo. Nosso parmesão fatiado. O motivo disso é que a gente tá sem ralador na cozinha, tá, gente? Pra ralar. Ai, gente, eu botando toda... Ela tá indo linda e eu tô assim. Eu tô quebrando o parmesão, entendi. Todo mundo conhecia aqui o Chilohane? É demais. Não, aqui já é assim... Todos os parisiense. Eu espero que vocês tenham gostado desses episódios especiais feitos aqui em Paris. Se você fizer essa receita, não esquece de postar no Instagram usando a hashtag Ocheque é chata pra gente poder ver. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo pra gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Até. Au revoir. 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 Legenda Adriana Zanotto